Em Ribeirão Preto, Alô São Paulo, Botafogo e Rio Branco de Vitória. O Botafogo faz o primeiro Edivaldo de Cabeça aproveitando a falha de Leandro. Botafogo 1, Rio Branco 0. O segundo no Botafogo acompanha João Carlos do meio da rua, um golaço que merece replay. Gol bonito é bom pra gente se ver duas, três vezes, né? Botafogo 2 a 0. Esse é o terceiro, atenção, bola na área, Marcelinho toca pra Luiz Fernando marcar. Botafogo 3, Rio Branco de Vitória 0. O quarto no Botafogo é de Marcelinho também, matando no peito, cheio de estilo e com muita facilidade. Vamos ver no replay, acompanhe, final, Botafogo de Ribeirão Preto 4, Rio Branco 0. Grande gol do Marcelinho.